Ela é uma feiticeira, né? Ela é uma feiticeira, só que é tudo muito escondido, que é uma prática super proibida. Então ela não pode ser pega, assim, em momento nenhum, porque é caso de morte mesmo, assim, se ela for descoberta. Mas ela faz bastante feitiço, ela é uma serva da Kaila, e a Kaila usa muito os trabalhos de feitiçaria da Laísa. E Laísa, que não é boba nem nada, usa os feitiços pra conseguir estar com o Elédi. Ela é apaixonada por ele, e ele... E ele não entende o que acontece, ele fica tentando entender que envolvimento é esse, que sentimento é esse que ele tem por ela. Quando se vê, ele tá sempre envolvido, querendo encontrar com ela, em todos os momentos, em qualquer lugar, de repente, um pouco antes da batalha. E aí quando ele se encontra, ele se esquece daquele momento, é sempre assim, né? É, porque ele tá... E o cara... Só que ele vai acreditando naquele romano, acredita nisso. É assim, ao mesmo tempo a gente vê que ele não quer, né? Ele luta contra, ele luta contra, é uma coisa... Tenta não se envolver, tenta não se aproximar, mas ele não consegue, é muito maior do que ele.